Fala galera do Nós Nerds, aqui é o Cris Eba, eu tô no Shopping Morumbi, na frente da loja do Ponto Frio, o bonzão, cobrindo o lançamento do Xbox One X aqui em São Paulo, dia 14, quase meia-noite, tá rolando um evento super legal lá dentro, com um rato borrachudo, tem um cuphead, a galera tá conseguindo jogar o Xbox One X monstro, nas TVs 4K absurdas, aquelas com telas curvas, estamos ganhando os brindes maravilhosos, esse boné incrível que eu vou mandar pro Eduardo Rocha, do blog Gamo e Gamo da Xbox, tá muito divertido, como sempre, os eventos da Microsoft sempre muito bem produzidos, a galera tá empolgadíssima, quem comprou na pré-venda, pode retirar aqui na loja, dependendo da maneira que você comprou, você consegue retirar, e cara, não tenho o que falar, se você estivesse por aqui, vocês estariam curtindo, se divertindo com a gente, e aproveitando esse Xbox One X maravilhoso aí, que sai amanhã, dia 15, hoje, quando esse vídeo entrar no ar. Abraço galera, valeu, até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí